Fala Maromba, tudo bem com você? Bom Maromba, vejam aqui a cagada que eu fiz Aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Fiz uma compra aqui, eu tinha um código de 90 dólares na VitaCost e resolvi queimar este código Então eu pedi várias coisas, nada de suplemento Eu vim e comecei a explorar o site da VitaCost e pedi várias coisas Vocês vão ver o que eu pedi aqui, mas nada de suplemento Só pra pedir coisas diferentes de suplemento mesmo E aí a encomenda aqui deu mais que 4 libras Que eu sempre recomendo, eu falo pra vocês, pessoal, vamos importar menos em 4 libras Que a encomenda será mais discreta Essa encomenda deu mais de 4 libras e deu 90 dólares, 92 dólares Resultado, adesivinho da Visa, da Visa na Receita Federal Encomenda tributada aí E olha o tamanho dessa caixa, cara Um quadro assim, todo o vídeo Uma caixa muito grande, uma caixa muito monstra E nada discreta, cara, a VitaCost voltou a mandar aquela logo Gigante na caixa E aí não tem quem segure tributação da VitaCost Portanto, eu recomendo sempre o site Health Designs, não a VitaCost Foi enviado via DHL, deu mais de 4 libras Tudo que eu falo pra você não fazer, eu fiz E fui tributado, entendeu? Ou seja, o que eu falo parece que tem algum sentido aí Vamos rasgar logo essa caixa aqui Ah, quanto tempo demorou? Eu não lembro quanto tempo demorou Vou ter que fazer o manual aqui Porque eu estou gravando pelo iPhone Deixa eu ver se eu consigo ver aqui tudo O dia foi enviado Foi enviado, cadê, cadê, cadê? Rapaz, não tem aqui o dia que foi enviado, hein? Putz, Maron, não tem Não colocaram aqui a data do envio Não colocaram a data do envio aqui fora Eu não lembro quanto Mas essa aqui foi a segunda compra que eu fiz A primeira compra foi o NXplode lá O NXplode não chegou ainda Depois eu pedi essa daqui Mas foi... Eu fiz essa compra aqui No mês passado Demorou menos de 30 dias Assim como a amenda aqui Menos de 30 dias Só não lembro a data exata Mas demorou menos de 30 dias Volvei aqui pra vocês verem As coisas que eu pedi E... Me arrependi? Não Porque... Fazer o quê? A tributação acontece, cara O que importa tem que estar preparado Pra pagar um imposto aí Pra Dilma Aqui Eu paguei Uma encomenda de 92 dólares Cara Eu paguei 112 reais de tributo Pra uma encomenda de 92 dólares E com um lacre aqui Da receita federal Dizendo que foi Reacondicionado Reacondicionado Não, reembalado Dizendo que a caixa foi Reembalado Espero que eles não tenham Me tomado nenhum Em um produto Que eu comprei A Mita Costa Sempre mandando Aqueles... Aqueles... Airbag, né Aqueles saquinhos com ar Com muito ar E aqui eu estou relembrando O que eu pedi Eu pedi uma cinta Um belt Um cinto aqui Pra fazer uma firula Na cadeirinha Maneiro Cinta Eu pedi Cara Eu pedi uma Uma garrafinha aqui Que eu achei interessante Essa garrafa aqui Interessante Porém Inútil Mas eu achei interessante Por que que eu achei interessante? Porque ela tem um Um medidor Digital Aqui De quanto Da capacidade dela Entendeu? Do quanto você já tomou Do quanto você não tomou Inútil, né? Porque basta você Ter um medidorzinho Aqui Pra você ver O que que tem O que não tem Eu pedi também Uma outra garrafa Aqui De Um outro shaker Eu achei que fosse um shaker Uma garrafinha menor Mas não Uma garrafinha gigante Uma garrafinha gigante Por que que a encomenda Vem grande? Porque ela vem Muito bem embalada Olha o tamanho da garrafa Mas uma garrafa Não é nada de vidro Então não tinha necessidade Dela vir embalada Nisso aqui Que é o tamanho Nesse tamanho disso aqui Entendeu? Então uma garrafinha de aço Aqui Super maneira Eu estou queimando Lembrando aqui as coisas E eu pedi também Um chinelo Você vê, né? Um chinelo aqui Um chinelo Que faz massagem Olha o tamanho de chinelo Isso aqui no caso É o pé nem a pau É o meu calço 44 Você acha que vai entrar aqui? Vou dar de presente Para algum pé pequeno Bom Essa aqui é a minha Foi a minha encomenda Que eu paguei 112 reais Só de tributo Com certeza Não valeu a pena Porque Olha as merdas Que eu pedi Sinceramente Até eu mesmo Reconheço A merda que eu fiz De importar essas coisas Por que eu importei isso? Porque eu cansei de importar O suplemento Comecei a explorar o site E aí lá no site Eu vi que tinha Além de suplemento Tinha umas outras coisas Tem uma infinidade De produtos no site Eu resolvi pedir Esses aqui Que me chamaram a atenção Por isso Cansei de importar O suplemento do site Resolvi pedir Uns produtos diferentes Principalmente Essa garrafinha aqui Com medidor De capacidade digital Depois eu Eu vejo O que Eu vejo O que acontece Aqui O que tem Qual que é A função Qual que é A verdadeira função Isso aqui Bom, morons É isso aí Não recomendo Importar Pela VitaCost Porque Cansei De brigar Com a VitaCost Para eles Mandarem Falar para eles Mandarem para o Brasil Para eles Mandarem uma caixa Discreto Olha o tamanho Essa caixa Uma caixa gigante Extremamente Innecessário Mandar uma caixa Nesse tamanho E a encomenda Realmente foi De 92 dólares E eu fui tributado Em 114 reais É isso aí Lapada na caixada Fudeu Fudeu aí Fui tributado Uma encomenda gigante Obviamente Olha só Que sacana Entendeu, moro Por isso então Se liga aí Faça o que eu digo Não faça o que eu falo Vamos importar Sempre a barra De 4 libras E importar na Health Designs Que é o site mais seguro Que a gente tem Para importar o suplemento Beleza Maromba Grande abraço aí Fique ligado Nos meus vídeos Inscreva-se no meu canal Se você nunca aprendeu A importar o suplemento Clique aqui Abaixo No linkzinho Importar o marombas A gente vai cair No passo a passo De como importar o suplemento E ali você já Já tem uma visão geral Da importação de suplementos O que é muito simples Muito fácil E sempre chega Mas outra coisa Vamos importar suplementos E não coisinhas idiotas Aqui como eu acabei de importar Estou grilado comigo mesmo Grande abraço Maromba Até o próximo vídeo